Música Caros irmãos e irmãs, bom dia! Mais uma vez nos encontramos aqui para juntos refletirmos a palavra de Deus Esta pequena reflexão diária em que nós queremos, à luz do Evangelho do dia Oportunizar-nos um caminho de reflexão para que possa nortear as nossas ações Deste dia, 27 de março de 2020 Então vamos ao Evangelho de hoje O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o João Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa Não publicamente, mas sim como que as escondidas Alguns habitantes de Jerusalém disseram, então Não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde sou Eu não vim por mim mesmo Mas o que me enviou é fidedigno A esse não o conheceis Mas eu o conheço porque venho da parte dele E ele foi quem me enviou Então queriam prendê-lo Mas ninguém pôs a mão nele Porque ainda não tinha chegado a sua hora Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe sempre os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Pois bem, caros irmãos e irmãs Este capítulo 7 aqui do Evangelho de São João Capítulo que inicia aqui inúmeras controvérsias E nós estamos nos deparando com a segunda parte do Evangelho de São João Que começa a já direcionar toda a experiência do caminhar de Cristo Para a dimensão de sua paixão morte e ressurreição O que aqui traz o Evangelho de hoje Diz respeito à origem de Jesus Que é um tema muito caro por evangelista São João Precisamos compreender que na literatura joanina A experiência da origem de Jesus Cristo está radicada essencialmente em Deus Faz-nos pensar justamente esta preexistência do verbo existindo juntamente com Deus No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E no versículo lá 14 do capítulo 1 O verbo se fez carne e armou a sua tenda em meio a nós Então o tema da origem é algo muito caro para o evangelista São João Então nós estamos aqui diante de uma temática que fala-nos Ou faz-nos refletir sobre a origem de Cristo Mesmo porque era muito comum dentro da literatura apocalíptica da época A ideia de que o Messias viria de forma misteriosa E aqui nós já temos uma problemática Porque você se questiona se aquela pessoa Aquele Jesus que se apresenta ali de fato é o Messias Se reconhece dele a sua origem Então a pergunta é se ele é o Messias Mas nós sabemos de onde ele vem Sabemos que ele é de Nazaré Conhecemos a sua família Então chegaram a uma conclusão a partir disso é muito óbvia Já que existia essa disposição de compreender Que o Messias viria de forma misteriosa Mas Jesus se sabe muito bem a origem dele É aí onde Jesus insere uma palavra muito dura Direcionada para os judeus Não o conhecem Tampouco também conhecem o Pai Porque se não conhecem o plano de Deus E não reconhecem Jesus como o enviado De forma muito mais ferrinha Silenciar a Cristo E tem a compreensão de que para silenciá-lo somente A partir da experiência de sua morte É por isso mesmo que Temos que ficar bastante atentos neste capítulo Já a esta pequena expressão Procuravam matá-lo Então isso cresce De forma muito mais efetiva Entre os círculos de tensão Que se estabeleciam ali naquela época Por causa do trabalho messiânico de Jesus Mas o que isto pode dizer a nós? Uma realidade que há muito Eu coloco no horizonte das minhas reflexões Que é justamente nós nos acomodarmos Com a ideia de que já conhecemos Jesus De entrarmos naquela inércia Naquela falsa sensação De que já conhecemos tanto de Cristo Que Ele já não é mais uma novidade para nós Já não temos aquela capacidade De nos maravilharmos com Cristo De nos surpreendermos com Deus Eu acho que uma das grandes problemáticas Hoje para uma espiritualidade cristã É aquela incapacidade da surpresa De nós nos mergulharmos Num surpreendimento Maravilhoso daquilo que Deus faz e realiza Um exemplo sempre que eu dou É a celebração da Eucaristia Tão cara para nós E da qual nós nos alimentamos de saudades Em tempos de quarentena Isso faz nos perceber a importância da Eucaristia Mas quando que dá a possibilidade De celebrá-la diariamente Corremos o grande risco De nos acostumarmos com a Eucaristia De ela se tornar algo comum De nós não nos surpreendermos mais Com aquele mistério que celebramos De perdermos o sentido de sacralidade Que envolve a celebração da Eucaristia E ela verdadeiramente ser trazida Para um espaço comum Em que já não existe mais Este universo de maravilhamento Se é que existe esta palavra De nós nos surpreendermos positivamente De nos admirarmos Com a experiência deste mistério Que nós celebramos É interessante porque São João Paulo II Permita que a partilha Ele diz o seguinte São João Paulo II Na Novo Milenium Neunte Ele diz O cristianismo é graça É a surpresa de Deus Então O cristianismo é esta novidade Que Jesus traz com ele Com força Com força de atualização E esta graça E esta graça Esta graça de Deus É esta novidade Esta surpresa De Deus para nós Jesus é a verdadeira novidade Que supera todas as expectativas Da humanidade E assim será para sempre Através da sucessão Das épocas históricas Mas como pode durar tanto Como pode perdurar ao tempo Como não permitir Que as palavras de Jesus E a sua pessoa Se fragmentem No caminhar da história Está muito presente também A maneira que nós temos De experimentar e de viver esta fé Então Perguntemos-nos Se nós Ainda hoje Nos maravilhamos Com Com Deus Se nós nos surpreendemos Com ele Ou se já estamos Naquele universo De uma acomodação Em que a fé Já não me surpreende Que ela possa nos surpreender Hoje E sempre E que nos surpreenda Mais uma vez Na experiência Desta Sede Que nós temos de Deus Neste momento Tão difícil Pela qual passa A humanidade Que o Senhor Nos abençoe Nos ilumine E nos conduza Nesta sexta-feira Segundo a sua graça Que desçam sobre todos vós A benção de Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém